Cantora, violonista, concertista e compositora, um dos mais importantes nomes femininos da música popular brasileira e considerada uma das matrizes instrumentais da bossa nova. Foi eleita pela revista Rolestone como a melhor violonista brasileira mulher de todos os tempos. Rosinha de Valença foi uma lenda dentro da música popular brasileira. No entanto, ela foi praticamente esquecida pela grande mídia. Um gravíssimo problema de saúde a retirou definitivamente do mundo artístico em 92. Rosinha morreu em 2004 aos 62 anos de idade, depois de 12 anos de luta e sofrimento. É este o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Por acaso você já ouviu falar em Rosinha de Valença? Comente aí, eu quero saber. E você prefere os cantores das antigas ou os cantores de hoje? Comente aí, é muito importante. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Maria Rosa Canelas, conhecida como Rosinha de Valença, nasceu em Valença, Rio de Janeiro, no dia 30 de julho de 1941. Ainda criança, começou a se interessar pelo violão, assistindo aos ensaios do conjunto regional de seu irmão Roberto. Incentivada por esse irmão, começou a estudar violão sozinha, ouvindo músicas de rádio. E aos 12 anos, com técnica impressionante, já tocava na rádio da cidade e animava festas e bares da região. Deixou os estudos para dedicar-se inteiramente à música e em 63 mudou-se para o Rio. Descoberta pelo jornalista Sérgio Porto, ganhou o nome artístico de Rosinha de Valença. Na descrição, entusiasmada do jornalista, Rosinha tocava por uma cidade inteira. Gravou seu primeiro disco em 63. Destacou-se como excelente instrumentista, apresentando-se em programas de televisão, como o Fino da Bossa. Viajou no ano de 64, excursionando pelos Estados Unidos com Sérgio Mendes e seu grupo Brasil 65. E mais Chico Batera, Jorge Ben, Wanda Sá e Tião Neto. O grupo gravou dois discos. Seguiu depois para a Europa como solista de um grupo formado pelo Itamaraty para divulgar a música popular brasileira no exterior, apresentando-se em 24 países europeus. Depois de sucessivas viagens e apresentações, na Rússia, Israel, Suíça, Itália, Portugal e países africanos, voltou ao Brasil em 1970 e engajou-se em movimentos de valorização da música instrumental brasileira. Passou a produzir discos de Martinho da Vila participando de seus quatro LPs. Também produziu discos dos quais participou igualmente com instrumentistas Nara Leão, Maria Betânia, Miúcha, entre outros. No ano de 74, organizou uma banda que teve várias formações e contou com participação de artistas como o pianista João Donato, o flotista Copinha e as cantoras Ivone Lara e Miúcha. Nos anos seguintes, apresentou em diversos shows ao lado de sua banda ou sozinha acompanhando outros músicos. Gravou mais de uma dezena de LPs editados no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e França, por várias gravadoras, entre as quais a RCA Aldeon. Infelizmente, no ano de 92, seu mundo acabou. Rosinha sofreu uma parada cardíaca e a deixou em coma. Desde então, Rosinha permaneceu em estado vegetativo e foi levada de volta para Valença, sua cidade natal. Rosinha de Valença ficou 12 anos em estado de coma. Ela vivia em estado vegetativo desde 1992, quando então uma parada cardíaca provocou uma lesão permanente no cérebro da violonista. Dois anos após entrar em coma, um grupo de artistas realizou um show beneficiente no Canecão para ajudar a custear as despesas médicas da violonista. Foi uma das várias apresentações realizadas para ajudar e manter a memória da artista. Os primeiros oito anos do coma, Rosinha passou na casa da irmã mais velha, Mariló, que morreu. Depois disso, a violonista passou a morar com a irmã mais nova, Maria das Graças, em um bairro humilde de Valença. Depois de 12 anos de luta e sofrimento, Rosinha morreu no dia 10 de junho de 2004, vitimada por uma insuficiência respiratória aos 62 anos de idade em sua cidade natal. Em 2002, durante uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a irmã da instrumentista contou que sofria muito em vê-la imobilizada, movendo apenas com os olhos. A cantora e violonista, Rosinha de Valença, está na lista da revista americana Rolistone, dos 250 maiores guitarristas e violonistas de todos os tempos. A lista foi divulgada e traz a artista na posição número 162, numa agradável surpresa para a música brasileira. A revista Rolistone é considerada a publicação mais relevante do mundo na área musical. Este foi o vídeo de hoje, até o próximo, você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. Um moço bem feito de rosto, trazia um peixe de prata pra mim. Música Música Música